O seminário sobre as medidas socioeducativas teve como tema educar para não punir e reuniu representantes de diversos segmentos da sociedade civil organizada além de coordenadores de programas sociais. Diversos parceiros colaboraram na realização do evento, estando entre eles o CAPS-AD, Conselho Tutelar e o Ministério Público. À medida que você vai sendo informado, vai sendo educado, você vai aprendendo. E para 2010 nós temos um grande plano que vai ser finalizado no final do evento de hoje, que é um plano antidrogas, onde nós vamos trabalhar a questão dos nossos adolescentes não ir para as drogas. Vai ter projetos através da Secretaria de Desenvolvimento Social, vai ter vários projetos, várias atividades para a gente tirar o nosso jovem das drogas. Porque você sabe que a droga está campeã, sabe? Nós não queremos nossos jovens nas drogas, nós queremos eles na escola. Essas medidas, de certa forma, estão alavancando essa ideia de não ir para as drogas. Nós temos aqui nossos adolescentes, eles estão aí para construir. Eles vieram construir esse plano. As medidas socioeducativas resumem-se em trabalhos realizados para acompanhar adolescentes e fratores, podendo ser privativos de liberdade ou através da prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, sendo meio aberta. Os estados e municípios são responsáveis pela promoção dessas medidas, já previstas pela Lei 8.069-90. Em Parnaíba, um dos trabalhos realizados nesse sentido é o CREAS, que agora não trabalha apenas com adolescentes violentadas sexualmente, como também com homossexuais, mulheres e menores em fratores. O Estado entrou com espaço físico, entrou com alguns profissionais, a SEDESC entra com a parte de coordenação, com o educador social e entra com a parte de estrutura, todo o trabalho que é feito, transporte. E a gente tem procurado realizar esse trabalho em parceria com o CREAS, com a psicóloga, com o assistente social do CREAS, que antes atendia só a criança e o adolescente explorado sexualmente, vítima de negligência, de abuso sexual. Hoje o CREAS dá uma assistência à mulher, ao idoso, à pessoa com deficiência e também aos adolescentes que cumprem as medidas socioeducativas. A programação do seminário se estende por toda esta quarta, contando ainda com a participação de palestrantes de Teresina, abordando o tema SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, órgão responsável por monitorar a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente nessas medidas.